Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de melhoramento genético da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar da estrutura genética das populações dentro do melhoramento genético vegetal. Primeiramente, vamos conceituar o que é uma população. Uma população de forma bem geral e genérica é um agrupamento de indivíduos. Nós podemos agrupar esses indivíduos de várias formas. Então, existem diversos modos de se categorizar uma população. Uma delas é a população natural, que é o agrupamento de indivíduos da mesma espécie, com o mesmo sistema reprodutivo, adaptados ao mesmo nicho ecológico e, portanto, sujeito às mesmas pressões de seleção e ambiente. Notem que aqui, natural engloba todos os indivíduos da mesma espécie, que estão nessas condições, claro. Mas não somente aqueles que deixarão descendentes. Então, restringindo um pouco esse filtro, nós podemos aplicar o conceito de uma população genética, que é o agrupamento de indivíduos que se acasalam e que transmitem genes de uma geração para outra. Então, aqui, não necessariamente esses indivíduos compartilham o mesmo habitat, que, de forma natural, é comum que eles condividam no mesmo lugar, é claro, para se acasalarem. Porém, não é necessário. O importante aqui é que eles estejam transmitindo material genético para as gerações sucessoras. Também podemos categorizar uma população alógama. Trata-se de plantas que realizam a fecundação cruzada. Então, uma população alógama é uma comunidade reprodutiva, constituída por indivíduos de reprodução sexuada e fertilização cruzada, e que a compartilham de um mesmo reservatório gênico, ou seja, um mesmo pool gênico, e cujos descendentes são formados pela combinação aleatória dos gametas. Ainda temos a população biométrica, que é naquela onde nós vamos poder extrair informações estatísticas, digamos assim, extrair dados, para se trabalhar com eles, que é com base nesses dados que nós vamos fazer, inclusive, por exemplo, o programa de melhoramento. Então, uma população biométrica é o agrupamento de indivíduos para os quais é possível definir parâmetros populacionais, tal como frequência gênica e genotípica, coeficiente de endogamia, heterosigosidade esperada, heterosigosidade observada, e aí vem outros, índices de fixação, pressão de seleção, deriva, e por aí vai. Todos esses dados estatísticos nós vamos discutir em aulas futuras. Aguardem. Então, influenciando a estrutura genética de uma população, nós temos principalmente a biologia reprodutiva, então, se essa espécie é autógama, é halógama ou intermediária, ou ainda, se ela se propaga assexuadamente, a estrutura populacional pode mudar em relação a isso. Ainda existem as pressões que podem estar influenciando, tirando de equilíbrio, digamos assim, essa população. Que nós temos a mutação, que é o surgimento de novos alelos nos genes, ou até mesmo o surgimento de novos genes. A seleção, que vai contra a mutação, a mutação, ela insere diversidade genética, em termos gerais, aqui, a gente já viu isso na aula da origem da variabilidade genética, enquanto a seleção, ela restringe essa variabilidade genética em algum sentido. Então, por exemplo, para ter maior teor de óleo na semente do milho, para ter mais amido no arroz, em algum sentido, essa seleção é dirigida. Então, pode ser pelo homem ou pela natureza, mas ela vai ao contrário da diversidade. Temos também a deriva e a migração. Migração é a entrada e saída de genes na população devido à entrada e saída de indivíduos. A deriva trata-se do efeito aleatório influenciando esses alelos. Para estimar essas fontes de influência, digamos assim, na estrutura populacional, primeiramente nós temos que considerar o equilíbrio genético, que nós vamos ver lá para frente o equilíbrio de Hart-Weinberg. Para estimar esse equilíbrio, é importante nós termos conhecimento das frequências genotípicas e alélicas. Então, para tentar esmiuçar isso tudo de uma forma linear, vamos pensar as frequências genotípicas como aqueles genótipos que nós sempre vimos, o azão, azinho, por exemplo. Agora que nós já vimos que um gene pode ter infinitos alelos, não só o azão, azinho, nós podemos aqui então mencionar uma população com, por exemplo, o alelo 1 e o alelo 2. Então, nós vamos ter indivíduos homozigotos para o alelo 1, então A1, A1, indivíduos heterozigotos, A1, A2, e indivíduos homozigotos para o alelo 2. Pensando aqui somente nesses dois alelos para simplificar o exemplo. Se nós pegarmos aqui o número de indivíduos, então, de uma forma matemática, nós podemos escrever que aqui vai ter o número de indivíduos com o alelo 1 e alelo 1, homozigotos para o alelo 1, aqui o número de indivíduos heterozigotos, ou seja, com o alelo 1 e 2, e número de indivíduos homozigotos para o alelo 2, ou seja, 2 e 2. Aqui, então, nós vamos ter o somatório de todos os indivíduos, ou seja, o total de indivíduos da população. Logo mais, a gente vai ver uma aplicação prática disso, daí vai se tornar mais compreensível esse exemplo. Na frequência genotípica, nós vamos ter o número de indivíduos com esse determinado genótico, por exemplo, aqui o homozigoto para o alelo 1, dividido pelo somatório e o total de indivíduos, que, para fins práticos, nós podemos chamar aqui de Dzão, tá? Então, aqui poderia ser qualquer outra letra, então, somente para representar aqui como uma letra D. Aqui, a frequência do heterozigoto, vamos representar por uma letra H, que é a mesma coisa, a quantidade de heterozigotos dividido pelo total. aqui, a frequência de homozigotos para o alelo 2, nós vamos ter a quantidade de homozigotos dividido pelo total. Até aqui é bem simples. O somatório aqui, é claro, vai fechar 1, porque é 100%, está somando todos e dividindo pela soma de todos, então, vai fechar 1. Na frequência alélica, que fica nessa parte, nós podemos dizer qual a frequência do alelo 1 e qual a frequência do alelo 2. A frequência do alelo 1, normalmente, é chamada na literatura, DPzinho, ou seja, DP. E do alelo 2, DQ. Para calcular a frequência do alelo 1, nós vamos ter que ver todos os indivíduos que possuem o alelo 1, ou seja, é esse genótipo e esse daqui. Eles possuem o alelo 1. Esse possui duas cópias do alelo 1 e esse possui somente uma cópia. Então, vamos pensar aqui no homozigoto primeiro. Nós vamos ter duas cópias do alelo 1. Então, é o número de indivíduos que possui o alelo 1, N11, vezes 2, porque eles possuem duplicado esse alelo. Então, duas cópias. mais o heterozigoto. O heterozigoto, ele possui somente uma cópia do alelo 1. Então, aqui, o número de heterozigotos. Posteriormente, o indivíduo homozigoto para o alelo 2, ele não vai possuir nenhuma cópia do alelo 1. Então, aqui vai ser zero. A mesma coisa, aqui pensando no alelo 2, na frequência Q. O indivíduo homozigoto para o alelo 1, não possui nenhuma cópia do alelo 2. Ou seja, vai ser zero. O indivíduo heterozigoto vai possuir uma cópia do alelo 2. Ou seja, é a quantidade de indivíduo heterozigoto que tiver, vai ter de alelo 2. E o indivíduo homozigoto para o alelo 2 vai possuir duas cópias. Ou seja, duas vezes o número de indivíduos que foram homozigoto para o alelo 2. O somatório disso daqui vai ser duas vezes o número total de indivíduos, porque cada indivíduo carrega dois alelos. Então, se nós somarmos tudo isso, terá que dar duas vezes o valor total de indivíduos. Então, de uma forma mais genérica, nós podemos dizer que P, a frequência P, ou seja, a frequência do alelo 1 é dada por D mais 05 vezes H. Ué, mas por que não era 2N1 N1 mais N1 N2? Sim, porém, aqui, como eu comentei, vai fechar o dobro. Então, dessa forma, se nós dividirmos por 2, nós vamos ter ele em forma de porcentagem. E aqui, a frequência do Q é o R, que é o homo zigoto prolelo 2, mais 05 vezes H. Isso vai se tornar um pouco mais claro no próximo slide. Então, aqui, com um exemplo numérico, para se tornar mais palpável, esse exemplo matemático, nós temos o mesmo genótico aqui, então, homo zigoto prolelo 1, aqui o heterozigoto alelo 1, alelo 2 e o homo zigoto prolelo 2. Se formos estudar geneticamente essa população e de 100 indivíduos estudados, encontramos 30 homo zigotos prolelo 1. Então, colocamos aqui N11 igual a 30. Encontramos também 60 heterozigotos, ou seja, N12, o indivíduo heterozigoto, 60. Encontramos também 10 indivíduos homo zigotos para o alelo 2, fechando aqui, então, no somatório, 100 indivíduos avaliados. Para calcular a frequência genotípica, então, nós vamos ter 30 dividido por 100, 0.3, aqui no genótipo homo zigoto para o alelo 1. 60 dividido por 100, 0.6 no heterozigoto. E 10 dividido por 100, 0.10 no homo zigoto prolelo 2. Até aqui, moleza. Na verdade, até o final vai ser moleza. Aqui, nós temos a frequência do alelo 1, então, é dada por 2 vezes o 30, que está aqui, que vai ser igual a 60, mais o 60 que vem daqui, porque aqui existiam duas cópias do alelo 1 e aqui uma cópia somente. Então, 60 mais 60 são 120 aqui. Do alelo 2, nós temos nenhuma cópia para esse genótipo, ele não possui nenhuma cópia do alelo 2 e o heterozigoto, enquanto o heterozigoto possui uma cópia do alelo 2, ou seja, existiam 60 heterozigotos que carregavam 60 alelos 2. E ainda existia o genótipo homozigoto para o alelo 2, que carrega duas cópias do alelo 2. então, 2 vezes 10 indivíduos igual a 20 indivíduos. O somatório aqui vai dar 80. Se nós somarmos todos eles, 60 mais 60 120 mais 60 180 mais 20 200, que é exatamente o dobro do número de indivíduos que nós temos. Está tudo ok até aqui. Vamos calcular a frequência P, então, a frequência do alelo 1. nós temos que a frequência do alelo 1 é dada por D mais 0.5H, ou seja, a frequência do homozigoto para o alelo 1 mais a metade do heterozigoto. Então, 0.30, que é a frequência do homozigoto para o alelo 1, mais 0.5 vezes 0.60. ou seja, vai ser 0.30 mais 0.30, ou seja, a frequência dele é de 0.6 ou 60%. Na frequência do alelo Q, ou seja, do alelo 2, a frequência Q, nós temos R, que é o genótipo homozigoto para o alelo 2, que vai ser 10%, ou seja, 0.1, mais metade do heterozigoto. Então, nós temos 0.10 mais a metade de 60, que é 30, 0.40. Ou seja, na frequência P mais Q aqui, nós vamos ter 100% dos indivíduos. Então, está tudo ok. Ok, a partir do momento que nós sabemos as frequências alélicas, nós podemos pensar em como serão as frequências genotípicas nos genótipos gerados a partir do cruzamento aleatório entre esses alelos. Então, se nós temos a frequência P para o alelo 1, a frequência Q para o alelo 2, nós temos que a probabilidade de surgir um indivíduo homozigoto para o alelo 1 é P², ou seja, é a probabilidade de o P se encontrar com ele mesmo, ou seja, do A1 se encontrar com ele mesmo, formando o A1 A1. Ou seja, A1 vezes A1 é igual a P vezes P que é igual a P². A probabilidade de surgir um indivíduo heterozigoto é a probabilidade de A1 se encontrar com o A2, ou seja, P vezes Q. Porém, existe também a probabilidade de um encontro do A2 com o A1. Então, o A1 pode se encontrar com o A2, mas pode também o A2 se encontrar com o A1. ou seja, existe uma dupla chance aqui de formar um heterozigoto. Isso vem lá daquele quadro de PINET, todo mundo se lembra, a gente já fez aqui várias vezes. Então, se quiser reforçar, pode voltar na aula passada, rever aquele quadro, aquele esquema, que vai também explicar o porquê aqui deu uma dupla chance de existir um heterozigoto. Então, forma dois PQ, um PQ aqui e outro PQ aqui. E tem também a possibilidade de existir um genótipo homozigoto prolelo 2, que será dada por Q², pelo mesmo motivo aqui do P². Ou seja, na próxima geração, a probabilidade genotípica será de P² para existir genótipos homozigotos prolelo 1, dois PQ de existir heterozigotos e Q² de existir homozigotos para o alelo 2. Vamos trazer aqueles nossos dados, então. Nós tínhamos lá 60% de frequência do alelo 1 e 40% de frequência do alelo 2. Então, aqui nos genótipos nós temos qual a probabilidade de surgir um genótipo 1,1, ou seja, qual a frequência que ele vai surgir na população ou que é o esperado que ele surja na população. É de 0,6, que é a frequência dele, elevado ao quadrado, porque é P², né? A probabilidade de surgir um indivíduo heterozigoto é 2PQ, ou seja, 2 vezes 0,6 vezes 0,4. E a probabilidade, ou seja, a frequência com que vai surgir um genótipo homozigoto para o alelo 2 será de 0,4 ao quadrado, porque é Q². Então, 60% ao quadrado a probabilidade de 0,36, ou seja, 36% dos indivíduos devem possuir genótipo A1, 48% dos indivíduos devem ser heterozigotos e 0,16% devem ser homozigotos para o alelo 2. E pensando aqui, em uma situação onde os cruzamentos ocorram aleatoriamente, essa taxa de proporção ela deve se manter ao longo das gerações. Se vocês quiserem, podem voltar lá e fazer novamente a frequência alélica, vão encontrar também 0,6 e 0,4 faz de novo as frequências genotípicas e vão encontrar que ao longo de infinitas gerações vai se manter sempre essa proporção. E isso é o que nós chamamos do equilíbrio de Hardweinberg. Ou seja, uma população onde não esteja ocorrendo mutação, migração, deriva ou qualquer outra força evolutiva sobre ela, ela vai se manter estável ao longo das gerações. Se sair dessa estabilidade, ou seja, se nós encontrarmos uma frequência genotípica diferente daquela frequência alélica, é porque existe alguma força influindo sobre ela. Uma forma, por exemplo, é aumentar o cruzamento entre aparentados. Então, se nós pegarmos uma espécie autógama, por exemplo, o equilíbrio dela já vai ser bem diferente daquilo que nós vimos ali. E mais detalhes disso nós vamos ver nas próximas aulas. Mas aqui, pensando numa população em um ambiente aberto com cruzamentos abertos. Então, esse gráfico nos mostra a frequência dos genótipos com base na frequência alélica. À medida que nós temos um aumento da frequência do alelo 1, ou seja, um aumento do P, nós vamos consequentemente ter a redução da frequência do alelo Q. E com isso nós vamos aumentar a frequência de homozigotos para o alelo 1, ou seja, que é calculado por P ao quadrado, e reduzir na mesma proporção a frequência do homozigoto para o alelo 2, que é Q ao quadrado. E nós vamos ter um aumento da frequência de heterozigotos na população até o nível onde ambos os alelos se encontram com 0,5, ou seja, 50% na população. Quando os alelos tiverem 50% de frequência na população, pensando aqui somente nesses dois alelos, nós vamos ter o ponto máximo de indivíduos heterozigotos encontrados. Isso de forma esperada. Se existir, por exemplo, um cruzamento entre aparentados de forma superior ao esperado, nós vamos ter menos heterozigotos do que o esperado. Esse daqui, então, é o valor esperado. À medida que começa a aumentar muito, então, a frequência de um alelo e reduzir a frequência do outro, nós teremos um decréscimo do número de heterozigotos na população até chegar em zero quando aqui um alelo é fixado, ou seja, todos os indivíduos da população possuem aquele alelo, então, não existe mais chance de existir um cruzamento com outro alelo que já foi excluído da população. Isso ocorre aqui nas extremidades, ou seja, nesse caso, encontrar um indivíduo com a heterose não será possível. Na aula de hoje, conversamos sobre as bases da estrutura genética de populações vegetais e alguns conceitos importantes de estarem bem claros para o decorrer da disciplina. Na próxima aula, iremos destrinchar as diferenças entre estrutura de populações de espécies autógamas e halógamas, como eu já dei uma palinha aqui falando do cruzamento entre aparentados, etc. Dúvidas quanto a esse conteúdo podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina, na plataforma Moodle, ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto